A lua pareceu bonita e cheia para encher os jogadores de inspiração. E Jessen foi o primeiro a testar o goleiro a favor do River. Os lances iam se desenhando. Fábio Augusto, camisa 10 do River, chutou de longe. Na sequência, Eretz fez a jogada. E quem concluiu foi Chris Lam, 1 a 0 a favor do River, 24 minutos do primeiro tempo. O lateral esquerdo Marcelo cruzou e Jessen se jogou para fazer o segundo gol e balançar as redes do Picos. O repeteco da jogada pela esquerda só mudou o goleador Chris Lam, 3 a 0 River. O camisa 10 do Picos, Roberto Euscheide, tentava na base do individual resolver. Só não passava pelo goleiro Elias do River. E virou goleada do Galo, Fagério Manaus. Pegou bem na bola, 4 a 0 do placar, isso no primeiro tempo. O brilho da lua da CEP estava meio encoberto. Pecuí algumas jogadas, a gente agora, o professor falou com a gente, vai focado para não errar mais. E agora a gente vai para cima do River para honrar o time do CEP. Já para o River, estava irradiante, tanto que o artilheiro queria brilhar com mais gols. Com certeza, a gente vem trabalhando, as bolas não vêm entrando. E hoje Deus, como sempre com suas obras maravilhosas, nos deu vitória e com certeza a gente está entrando no campeonato agora. Mas os times se pouparam e não conseguiram marcar no segundo tempo. E o placar ficou mesmo em 4 a 0 para o River, em cima do Picos. Conseguiram um grande resultado, que a gente estava buscando há muito tempo, essa primeira vitória. Agora dá continuidade para ver se a gente, no jogo de sábado, a gente consegue mais um grande resultado. Graças a Deus a gente vem trabalhando forte para o resultado vir. Graças a Deus a gente fez um bom jogo e a gente saiu daqui com resultado positivo. Vamos procurar melhorar a cada dia mais. Vamos procurar melhorar a cada dia mais.